O trânsito na BR-316, entrada de picos, é intenso. Moradores de Fátima do Piauí precisam atravessar a BR todos os dias. E tem medo, pois no local já aconteceram vários acidentes com vítima fatal. A irmã do Francisco de Assis foi uma das vítimas da travessia aqui na BR. Aí foi atravessar, né? Vinha descendo uma Mercedes e estava uma chuvinha de leve. Aí quando aqui na faixa pegou ela e arrastou até uns 20 metros mais ou menos. Foi fatal, uma fatalidade. Os acidentes com frequência. Não tem um mês que teve uma fatalidade aqui também. Aqui tem que ter quebra-mola porque os carros descem muito rápido, acima da velocidade permitida. Então é isso que está acontecendo aqui em Fátima. Essa já é a segunda manifestação feita pelos moradores. O descaso com o trecho se arrasta ao longo dos anos e gera temor para quem vive na região. Aqui é bom botar a fazer mesmo, cabra-mola aqui. Precisa? Precisa. Porque está morrendo muita gente de acidente. É. Era um ano muito novo ele. Nós temos três sim. Agora um morreu agora, mas fiquei tão doidos. De acordo com os moradores aqui do povoado de Fátima do Piauí, aquelas placas ali indicando quebra-molas e faixas de pedestre foram colocadas há cerca de um ano e meio. Mas existem apenas as placas. Os moradores reivindicam redutores de velocidade na descida da Serra de Fátima e quebra-molas, a fim de diminuir o grande número de acidentes e atropelamentos. Quebra-mola! Quebra-mola!